É gente, hoje não tão frio, apenas 30 graus, eu adoro essa minha casinha do verão, aqui eu tenho mesa, cadeira, aqui eu tenho até esse negócio de safá, é incrível ficar aqui, isso aqui é muito quente, muito quente, eu coloquei aqui um pano aqui para ter menos sol, e aqui estou aqui conversando com vocês sobre vida, né, vocês sabem eu partilhei com vocês, eu devia colocar flor, aqui. Eu gosto muito de usar flor como ser mais enfeitada, vocês sabem que eu partilhei com vocês a minha história, que eu comecei a gostar muito um rapaz, alguém perguntou de onde ele é, é cabo-verdeano mesmo, ele é de cabo-verde, mas não importa, alguém me falou aqui, na verdade uma pessoa que que me conhece, muito, muito, muito próxima de mim, falou que, ah, Joana, você deve ser mais madura, blá, 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 para de pensar, para de sonhar, isso não vale a pena, blá, 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 mas o que vale a pena, será que, o que vale a pena? Coisas, carreira, não, isso tudo que é passageiro, os sentimentos é outro nível, né, os sentimentos, amor pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelas pessoas, pelos nossos amigos, enfim, pelos, assim, respeito, isso que vale a pena. E para mim, eu estou passando esse período muito difícil, por isso eu não sou tal, não quero falar sobre mim, sobre minha vida pessoal, mas aconteceu isso comigo e eu, com essa situação de política, de vírus, estou tudo com problemas, todo mundo está com problemas nessa época, mas eu ficando na Ucrânia, país de guerra, deve concordar comigo, com mais problemas. Alguém na Inglaterra ou na Alemanha, eu, na Ucrânia, país de guerra, país de crise, pobreza enorme, e além de ser conhecida aqui, tipo, conhecida não significa popular, conhecida apenas, muita gente me conhece e muita gente me odeia porque eu sou ativista pro-europeu, pro-união europeia, e assim, vocês sabem que minha vida é muito mais complicada que vocês, né? Claro que gostamos chorar, todo mundo gosta chorar, eu também falo, ah, blá, 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 eu entendo que a vida de alguém é muito mais pior, eu entendo isso, mas a minha história amorosa, assim, foi muito ruim, foi muito ruim, eu já falei daquele rapaz que eu gostei com, eu encontrei ele com 16 anos, né? Estranho. Um cara de 34 anos, né? Eu gostava muito, dois anos que eu passei a gostar ele, com medo de aproximar perto, assim, conversar, e já com 18 anos eu comecei a conversar com ele, né? E depois ele se separou com sua namorada, eu pensei que ele, que foi namorada dele, mas foi amante mesmo, ele tava escondendo que é casado, aquela moça, ela pensou que ela é namorada dele, era amante, e foi muito triste, eu quando comecei a namorar com ele, não sabia que ele é casado, eu fui chocada, foi história, eu gostava muito dele, seis anos anos da minha vida, eu passei sofrendo, mas eu gostava muito, eu queria construir mesmo minha vida com aquele homem, né? Eu sou pessoa assim, sim, deve ser chata, deve ser de século 19, mas eu quando amo, eu fico mais fiel, pra mim existe amor, e eu passei seis anos amar esse homem, eu não posso arrepender, isso é amor que surgiu, isso é amor mesmo que surgiu na minha vida, né? Sem resposta, sim, sem resposta, mas surgiu, e depois outros meus casos, vocês sabem, eu não amava aqueles homens, não, gostava apenas, simpatia, mas eu não amava, e eu encontrei esse rapaz, eu assim, gente, eu fiquei, nossa, eu já mandei duas cartas pra ele, falando das coisas tão, que eu sinto por ele, né? Eu sou pessoa assim, tão cheia de sentimentos, cheia de, assim, eu não queria esconder o que eu sinto, é muito, pra mim, triste, ele tem sua vida, ele tem namorado, eu não sabia que ele tem namorado, eu conheci ele na, pelos trabalhos dele, que eu fiquei grande fã, que ele é, assim, é muito talentoso, um fotógrafo, e eu gostei dele, ele parece muito fofo, muito, assim, e quando eu conversei, quando, eu digo, nossa, quando ele me ligou, aquela vez, a gente tava falando, eu acho, mais de duas horas, eu me senti no paraíso, em paraíso mesmo, gente, eu me senti em paraíso, eu gostei tanto do jeito dele, como ele, ele é tão simples, ele é um, meu ideal, como ideal de homem, de pessoa, como, no questão de, de aparência, né? tão fofo, que eu gosto dele, pra mim, né? Que eu gosto desse tipo, como ele é, e de questão de, como ele é dentro, como ele é dentro, como ele age, como ele fala, como ele, ele se, assim, eu fiquei com muito amor, com mais amor, e por isso, eu tava muito triste, falando com vocês, aquela pessoa que não sabe amar, que apenas namora com alguém, porque, ah, ele mora perto, ele é mais confortável, porra, vocês não sabem o que que é amar, amar, ah, esse, esse mora perto de mim, ah, esse tem tamanho mais, maior, ah, esse, isso eu, eu quero, isso não é amor, o que significa amor? Ter, ter sua pessoa na vida, ser fiel, não importa, na doença e na, saudar, como eles dizem, assim, enrique, assim, ser doente e saudável, rico e pobre, não importa, amar a pessoa, respeitar, apoiar, ser, assim, juntos, ser conectado, as pessoas que falam, ah, você vai encontrar outro, eu não quero, eu não tenho sorte em amor, eu sei que eu nunca vou casar, eu sei que, assim como minha mãe, como a minha avó, eu, meu destino deve ser, deve ser karma, né? Tem muitas mulheres vivendo assim, com filhos, um filho, dois filhos, com trabalho, com um monte de coisas boas, será que deve ser isso o meu destino, deve ser, eu não vou gostar outro, eu não vou, ah, eu sei o que vai acontecer comigo, eu vou gostar esse homem por muitos, por muitos, eu não sei, dois, três anos, deve ser eu vou namorar alguém, né? Tem outros que gostam de mim, assim, quem sabe, mas não sei, eu não quero, por isso muita gente me pergunta, ah, por que você tá sozinha? será que você é solteira? Eu não tenho falta de atenção dos homens, né? Eu tenho falta de aquele que eu vou amar, porque eu não o amo, eu não gosto. Namorar com alguém, isso que matar a vontade sexual, isso é outro nível, né? Isso sim, mas isso não é amor, isso que eu não vou falar que eu te amo, se apenas, assim, tem vontade sexual, que a gente vai tomar café e vai, assim, transar e separar, isso não é amor, isso é apenas um caso passageiro, né? Isso que eu, quando eu gosto de alguém é fofo, isso não é amor, gente? E você não fala que é amor que você tem amor. Eu sou realista, eu sei que na minha vida foi o único homem que eu amava de verdade, foi aquele que eu encontrei, né? Foi o amor da minha vida, né? Eu posso dizer também sobre aquele que eu dediquei canção-chave, né? Que era amor, mas diferente, né? É mais diferente, é... Mas, assim, amor como pessoa, eu amo ele até hoje em dia como pessoa, assim, como uma das pessoas muito importantes na minha vida, né? Tem muita gente que eu amo como muitos amigos, muitos assim, mas o amor romântico foi a única vez na minha vida, mas única vez na minha vida, que durou seis anos, quase seis anos, E depois, mais um, dois, três anos que eu tava, assim, esquecendo, né? E por isso, não me fala, não me chama de doida, de infantil, eu só sei amar o meu coração, sei amar. E alguém comentou aqui, ah, você não conhece esse homem, você não vai gostar dele, tipo, será que ele tem algum problema, será que ele não é tão perfeito? Se ama, eu comecei a gostar, amar, pra mim não existe problema. Amar, significa aceitar, né? Por isso, eu pensando nesse rapaz, eu tenho mais forças, assim, de jeito que ele é. Se ele não existiu, eu inventaria. E ele não, não está comigo. Isso é triste, mas eu tô feliz que eu sei que ele existe. Porque é assim. E amar, às vezes, quando a gente ama, a gente deve que aceitar. Porque aceitamos os nossos pais, os nossos filhos, não somos perfeitos, mas aceitamos. Isso no questão, quando você encontra alguém que você, que o seu amor de verdade, você aceita. Eu, quando comecei a namorar com aquele rapaz que eu amava, o meu único amor, eu fui chocada quando descobri que ele era casado, com dois filhos, eu não sabia. Eu me senti muito humilhada mesmo. Mas eu gostava daquele rapaz, amava mesmo. Foi amor verdadeiro da minha vida, né? Muitos anos. Eu encontrei ele apenas de 16 anos. E amava até 23. Em 7 anos, quase 7, né? Foi muito doloroso. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu, pelo menos, sei que amor existe. Não deu. Eu, escutando música do Martinho da Vila, esse amor, né? Mas vale a pena, né? Que aconteceu como letra dessa música. E nesse caso, também, eu encontrei amor verdadeiro. Pelo menos que eu amo. Eu amo. Eu tô apaixonada, gente. Eu amo. Vocês sabem que muita gente que me conhece aqui no canal somos amigos. Eu tenho 10 mil de amigos aqui, amiguinhos. Muita gente lembra, assim, como eu... Essa é a minha história do ex-namorado. Eu não gosto. Eu apenas, assim, fui caso passageiro. Mas agora eu tô mais... Viva, não sei. Por isso, assim... Tem uma pessoa muito especial que me apoia nessa situação. Pessoa que já fala muito comigo. Olha só. Olha como nasce, assim, relacionamento entre as pessoas. Amizade, quando você entra... Não importa se a pessoa está longe. Eu tenho... Se a gente tem alguém pra conversar, isso já é... Vale a pena. Isso já é amizade. Eu queria agradecer uma pessoa. Quem tá me apoiando, que tá me escutando aqui. Mesmo do YouTube. Mesmo do YouTube que eu falo muito, né? Ela sabe essa minha história. Ela me... Eu sinto apoio. Pelo menos de você eu sinto apoio falando, conversando. É assim... É interessante como as pessoas afastadas, as pessoas... Mesmo do estrangeiro, que nós não conhecem, ficam assim mais... Que a gente, às vezes, pode falar mais do que com... No redor aqui. É interessante. Eu sou sincera. Mesmo assim, eu não tenho medo de aparecer doida. Eu não tenho medo. Eu sou assim como eu sou. Sim, a pessoa... Normal. Deve ser que eu não sou normal se eu não posso. Eu vivo pensando 24 horas nesse homem. Vivo pensando... Querendo ser junto. E será que eu posso passar toda a minha vida com alguém? No caso de amor com resposta, sim. Eu entendi que eu sou mesmo desse tipo de pessoa. Que pode passar toda a vida com alguém. Né? É interessante, né? Deve ser o mesmo desse tipo de pessoa. Que pode amar. Que não tem vontade de trair. Né? Quando eu comecei a namorar com ele, aquele rapaz... Antes de namorar, eu não queria... Eu passei muito tempo sem namorar com alguém. Só assim. Porque não queria. Eu gostava dele. Pra mim, é assim. Quando eu gosto de alguém, pra mim, existe aquela mesma pessoa. E se eu amava, seis anos, aquele homem. Eu, seis anos, tava só ou sozinha ou com ele. Deve ser isso chato, né? Tem tantos rapazes pra transar, blá, blá, blá. Mas não. Não foi assim comigo. Isso é o meu carácter. Tudo isso é assim. Eu queria conversar com vocês. Contar a minha história. É assim. Isso inspira. Isso inspira as coisas verdadeiras. Inspira muito, né? E eu não tenho medo de ficar sozinha. Eu tô sozinha. Eu tenho medo não de sentir amor. Eu já pensei que eu nunca mais vou poder amar alguém. Olha só. De 23 anos até 33. Dez anos eu passei sem amar. Mesmo. Sem amar. E eu vejo as pessoas que não sabem amar. Estão procurando cada vez mais vontade animal de transar. Vontade assim. Isso é tão triste. Pessoas sem felicidade. Às vezes até pior vivendo com alguém sem amor. Isso é tão triste. Viver sem amor. Muito triste. Por isso assim. Isso é apenas a minha história pessoal. Eu tô aqui com minhas florzinhas, gente. Eu vou mostrar pra vocês minhas girassolos. Eu vou mostrar o girassolos. Eu vou usar essa câmera frontal, né? Pra mostrar o meu girassol. Queria mostrar. Vocês lembram que quando tava no Mindelo. Gostava mostrar Monte Cara e o mar. Vista da minha janela aqui. Eu vou mostrar o meu girassol. Peraí. Peraí. Não sei como. Ai, minha mãe. Tenho medo de cair. Olha que girassol linda. Olha só. Ele é muito simpático. Simpático, gente. Muito simpático. Dá pra ver? Tô aqui um girassol. Girassol da zona aqui. Tem mais um. Abelha. Lá tem abelha comendo nectar. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver. É assim, gente. Isso é a história da minha vida. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.